O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Função Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito. O governo apresenta a preparação, celebração e a existência da Comissão Pública, Badala Rito.